A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Na próxima quarta-feira, dia 14 de setembro, a Escola Miguel Nunes Rebello promove a sua primeira cavalgada. Visando a interação dos alunos com a Semana Farroupilha, o evento terá início às 8h30 da manhã em frente ao CTG Província de São Pedro e percorrerá as principais ruas da cidade até a frente da Escola Rebello, onde ocorrerá o hasteamento das bandeiras, dando assim início às atividades tradicionalistas. A direção da escola convida toda a comunidade a participar das festividades.